A ação do Instituto Goethe no Brasil foi pioneira. Muito antes da prática da diplomacia cultural, o Instituto Goethe já aliava o ensino da língua com uma ação cultural relevante e tornou a Alemanha muito mais próxima de nós do que seria normal, do que seria esperado. Essa atuação do Instituto Goethe é longa, profunda e antiga e estabeleceu vínculos bastante sólidos com as instituições culturais brasileiras. Teve um papel enorme na época da ditadura militar, quando houve restrição de pensamento, restrição de atividade. O Goethe foi um parceiro importante naquele momento para muitas instituições brasileiras e sua atuação foi decisiva em São Paulo, mas também em Salvador, do meu conhecimento, onde muita coisa se deveu ao apoio e à confiança do Instituto Goethe. Estamos muito contentes em celebrar os primeiros 50 anos do Instituto Goethe no Brasil.